Boa noite, seja muito bem-vindo para a festa da recepção. Porque para uma empresa dar certo, você tem que ter o olhar de pessoa, você não pode ter aquele olhar só corporativo. Uma das coisas que eu sempre falo, não só para as pessoas que trabalham com a gente, mas inclusive para clientes, é uma proximidade, eu acho, uma proximidade que a gente consegue ter com os nossos clientes e os nossos parceiros e fornecedores. Nessa trajetória, você conhece pessoas maravilhosas, onde você aprende muito com as pessoas, você aprende muito com os clientes, você aprende muito com os fornecedores, com os colaboradores, onde você tem que começar a entender cada ser humano, porque é único. A Lobtec, nesses 13 anos que eu tive o orgulho de estar presente nela, ela me abraçou como uma família, me abraçou como um filho, me ensinou, teve um crescimento profissional e também pessoal e eu espero que esses próximos 35 anos ela possa fazer isso com muito mais pessoas. Entendeu? Então assim, eu devo tudo o que eu tenho hoje para a Lobtec. A Lobtec é uma parte integrante, inclusive, da minha família hoje. A gente tem que festejar 35 anos, porque não é fácil, realmente, chegar batalhando, trabalhando 35 anos em um país como o Brasil, realmente tem que festejar muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.